Bem-vindos a mais um vídeo do canal Curiosidade Animal. No vídeo de hoje, vamos ver as 10 raças de cães mais musculosas do mundo. Fique até o final para se surpreender com o primeiro lugar dessa lista. Número 10, Pitbull Terrier. O primeiro de nossa lista possui uma ferocidade sem precedentes e é uma das raças de cães mais musculosas do mundo. O Pitbull Terrier americano é um cão que possui uma história difícil. Sua determinação e as forças dos músculos poderosos podem ser todos para exibição hoje em dia. Mas esses cachorros já foram criados para bull baiting e ferozes lutas de cães. Ambos esses esportes foram eventualmente declarados desumanos e proibidos, mas manteve o Pitbull com sua aparência volumosa até hoje. A força do Pitbull é agora dedicada à busca e resgate e proteção policial. E sua determinação e qualidades naturais de trabalho árduo os tornam campeões quando se trata de esportes como pular na doca e puxar pesos. Número 9, Boxer americano. O Boxer americano vem de uma longa linhagem de cães poderosos como o velho Bulldog inglês e o agora extinto Bull & Banser, que a propósito é alemão. Este menino mau ganhava a vida protegendo o gado de mamíferos carnívoros como o lobo e o urso marrom na era de Alexandre o Grande. O Boxer americano está aqui para manter seu legado de um cachorro saudável em ótimas condições e uma visão intimidante. Os Boxers possuem 64 centímetros de ombros. Olhe para essa postura poderosa. Às vezes parece um pouco enérgica demais. Você terá as mãos ocupadas quando se trata de treinar esta raça, às vezes teimosa. Um Boxer americano se move tão graciosamente quanto um atleta e tem uma mordida extraordinariamente poderosa com mandíbulas fortes que são feitas para continuar agarrando-se a presas grandes. Eles levam seus trabalhos como cães de guarda muito a sério e não hesitam em enfrentar ameaças de frente. Número 8, Doberman Pinscher. O poderoso Doberman é indiscutivelmente uma das raças de Muscle Dog mais reconhecíveis que existe. As melhores raças de cães de proteção lá fora, além de suas estruturas atléticas magras, Dobermans possuem uma inteligência feroz e teimosa que os torna mentalmente alertas e altamente responsivos ao treinamento de seus donos. O Doberman médio tem imponentes 28 centímetros de altura e pesa 40 quilos. Mas seu físico intimidante pode ser bastante enganador. O Doberman é, na verdade, muito menos temível e muito mais adorável do que a maioria. Isso não quer dizer que esses nobres cães não podem lutar contra um intruso malvado. Mesmo que se treinados adequadamente, existem alguns dos mais dedicados protetores de companheiros e cães de guarda qualificados que você já encontrou. Número 7, Rottweilers. Os Rottweilers podem ser encontrados em diversos países, mas tem sua origem na Alemanha, onde eram usados para servir como poderosos cães de guarda e para conduzir gado, puxar carroças e transportar mercadorias. Os Rottweilers eram, na verdade, conhecidos como Rottweiler Metzgerhund, que se traduz em cães de açougueiro. Esses enormes cães costumavam puxar carroças cheias de carne batida para o mercado até que os carros e ferrovias substituíram seu trabalho em meados do século XIX. Atualmente, eles são usados para o pastoreio, mas, na maioria das vezes, são usados como cães de proteção, cães de guarda, cães policiais e como cães de busca e resgate. Eles também podem ser animais de estimação amorosos e energéticos, mas é melhor você estar preparado antes de adotar um desses poderosos cães de caça. Se não for devidamente treinado, o Rottweiler teimoso pode acabar possuindo o seu dono, pois tem uma tendência a ser dominante e assertivo não apenas para humanos, mas para qualquer outro cão de tamanho semelhante. Número 6. Staffordshire Terrier americano. Com uma notável semelhança com o American Pit Bull Terrier, o Staffordshire Terrier é um pacote definitivo para cães musculosos que carrega o admirável temperamento e traços de seus ancestrais que diziam que, se bem tratados e amados, eles podem ser brincalhões e até mesmo de caráter moderado quando comparamos a algumas de outras raças de cães musculosos. Mas, como qualquer outro cão, nas mãos erradas ou com uma experiência ruim, eles podem se tornar facilmente incomodados ou agressivos. E, por isso, muitos países restringiram ou proibiram a propriedade desta raça. Número 5. Dogo Argentino. O Dogo Argentino é uma das últimas raças de cães que um intruso quer encontrar. Esta raça é capaz de lutar com animais selvagens muito maiores que eles e até matá-los. Eles também são notoriamente leais, a ponto de fazerem qualquer coisa para proteger seus donos. Esses cães são originalmente criados na Argentina, como o próprio nome sugere, como cães de caça por cavaleiros conhecidos como o Antônio Martinez, que queria um cão que exibisse bravura inquestionável e tivesse um físico poderoso e um desejo inato de proteger seu dono. Então, ele passou a criar o notório cão lutador, com uma variedade de outras raças poderosas para dar à luz ao Dogo Argentino. Esse cachorro parece calmo e equilibrado, e raramente late. Mas você nunca deve subestimar o que esta raça pode fazer se você ficar do lado errado. Número 4. Malamute do Alasca. Não julgue esta raça por sua aparência fofa. O Malamute do Alasca é um antigo cão de trenó ártico com uma força e resistência incomparáveis, semelhantes a outras raças de husky árticos e spits, como o husky siberiano, samoyeda e o cão esquimó canadense, para o qual o Malamute foi usado transportando cargas pesadas e como cães de trenó pessoais e cães de caça. Malamute do Alasca é uma raça de cães oriunda do Alasca nos Estados Unidos. Considerada antiga, tem sua origem imprecisa, embora saiba-se que foram desenvolvidos por tribos do Alasca para o trabalho. Criado para puxar trenós e auxiliar na caça, foi nomeado em homenagem à tribo que primeiramente desenvolveu estes caninos, os Malamutes. Resistentes e fortes foram peças fundamentais para os colonizadores da região. Durante o período da Corrida do Ouro, esses cães têm ossatura pesada e um casco denso, à prova de intempéries, que os permitiu puxar trenós em expedições na Antártica por séculos. Até hoje você pode encontrá-los sendo usados para atividades recreativas de trenó. Número 3 – Cain Corso As origens deste cão musculoso remotam ao Império Romano. Seu nome se traduz aproximadamente como cão guarda-costas, e até hoje são considerados protetores incomparáveis de seus donos e propriedades. Mas esta raça altamente obediente também é usada como cão de companhia e cão de guarda, bem como para aplicação da lei e rastreamento pesado. Mais de 45 quilos e medindo 27 centímetros de altura, o Cain Corso não é tão musculoso quanto o resto das raças que mostramos hoje. Mas existem alguns músculos muito poderosos, ondulando sob aquela pelagem preta ou colorida. O Cain Corso é brilhantemente inteligente e pode ser assertivo. Eles vão deixar você saber o que está em suas mentes e talvez até te abraçar até a morte. Número 2 – American Bully O American Bully é uma raça relativamente nova, criada na década de 1980 como um cão de companhia da família. No entanto, esses cães da família ainda são um pouco doidos e podem ser muito musculosos, além de outros traços que foram considerados da variedade do valentão. Esses caras são campeões em esportes como o levantamento de peso e outros esportes do tipo. O American Bully deve ser um cão forte e poderoso. Seu tamanho varia de impacto a médio grande, com um corpo musculoso bem definido e uma cabeça quadrada. A movimentação deve ser poderosa e sem muito esforço ao mesmo tempo. O American Bully passa uma impressão de uma estrutura óssea pesada e robusta. Número 1 – Bully Whippet Esses cães possuem uma mutação genética geralmente encontrada em bovinos. A raça de cães Bully Whippet é, sem dúvida, uma visão intimidadora de se olhar, enquanto a maioria dos criadores geralmente eliminaria quaisquer mutações genéticas em cães. Então, eles tinham essa raça chamada de corrida. Com ela, os filhotes começaram a mostrar sinais de mutação e uma quantidade impressionante de massa muscular. O Whippet é uma raça de cães do tipo Lebreu, também chamado de Galgo, oriunda do Reino Unido. Esses caninos são conhecidos como potentes caçadores e atletas natos de velocidade em vista de seu físico aerodinâmico. São considerados de porte elegante e aparentemente delicado. Os criadores constataram cientistas para amostras de DNA e descobriram que o gene responsável por essas mutações é conhecido como miostatina, que felizmente não afeta a saúde do cão de forma alguma. Então, eles continuaram criando esses cães que mais tarde se tornaram conhecidos como Bully Whippets, uma raça capaz de superar qualquer outro cão em seu caminho. Qual dessas raças de cachorros que mostramos aqui no vídeo de hoje você considera o mais forte? Deixe aqui embaixo nos comentários. Vamos ficando por aqui, mas se você gostou do vídeo de hoje, deixe o seu like aqui embaixo e ative o sininho para receber novos vídeos em primeira mão. Tchau e até a próxima!